Fala pessoal, tamo junto pra mais um vídeo, se inscreve aí na TV Alviver se você não for inscrito E bora lá, ó, um recadinho rápido aqui, ó Se você for comprar materiais esportivos, dá uma passadinha lá na Centauro Use o cupom DONATI, D-O-N-A-T-I Você vai ter 10% na sua compra de produtos vendidos e entregues pela Centauro, beleza? Bom, meus amigos, foi dito aí, nos últimos dias, né, pós-contratação do Felipe Anderson Que o Palmeiras deve fazer uma mini reformulação no seu elenco Mas alguns jogadores devem chegar e outros nomes devem sair E acho que o primeiro nome confirmado, a gente pode apontar Graças a uma matéria aqui do nosso palestra Que falou sobre o desinteresse da comissão técnica no Breno Lopes Ele não parece mais um jogador que tá nos planos Até porque ontem ele nem ficou entre os relacionados Então parece que é o fim da linha pro Breno Lopes no Palmeiras Acho que ele deve ser um jogador cada vez menos utilizado O que é estranho, né, porque até ontem parecia que o Palmeiras lutava pra manter o jogador Agora do nada ele se tornou descartável Cara, eu acho muito louco, assim, essa gestão de elenco Tem algumas coisas que eu realmente não entendo Isso não é exatamente uma crítica, eu tô falando a verdade Eu realmente não entendo algumas coisas Porque num momento o jogador é usado Depois ele passa a ser, de certa forma, descartável Depois parece que ele volta a ser utilizado Eu não entendo Mas eu concordo, tá? Concordo que é o fim da linha pro Breno Lopes Concordo que a gente tem opções muito mais interessantes no momento O Estevam tem que jogar Luiz Guilherme tem que jogar O Lázaro me parece uma opção melhor do que o Breno Lopes Então pra mim é fim da linha mesmo Já era, já devia ter saído já há um tempo Não é um jogador que eu acho extremamente bagre, tá? Sendo muito sincero com vocês Eu acho que o Breno, tecnicamente, é até superior ao Rony Em muitos aspectos Mas não dá pra ter essa insistência, né? Não dá pra ficar colocando o cara pra jogar Enquanto você tira ou não dá minutos Pra jogadores que realmente vão fazer a diferença E vão fazer parte do futuro do Palmeiras, né? O Santos parece que tinha se interessado pelo Breno Acho que o Vasco tinha se interessado Ou seja, alguns times demonstraram interesse E ele parece que falou que só queria ir pra fora e não sei o que Complicado, né? Então vai ficar amargando o banco de reservas aí Acho que o Palmeiras precisa procurar rápido Como liberar o jogador Até por conta do Dudu que tá voltando Do Bruno Rodrigues aí Que quase não jogou, né? Depois que foi contratado, se machucou Então realmente não tem espaço pro Breno E digo mais, hein, cara Eu acho que essa reformulação O nosso ataque poderia até ser maior Tem outros jogadores aí que eu acho que Podiam dar linha na pipa E... enfim É, não vou trazer polêmica pra esse vídeo, não Vamos parar aqui no nome do Breno Esse outro assunto a gente pode conversar depois Inclusive hoje a noite a gente vai fazer uma live Com certeza a gente vai passar por cima desse assunto também Beleza? Tamo junto, meus amigos Comenta aqui o que você acha a respeito disso Embora eu acredite que 90% aí da galera vai concordar Que o Breno tá no momento de procurar outros ares, né? Enfim, tamo junto Um abraço, valeu